Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo! Só ensinar vocês aqui a zerar a luz de óleo da linha Peugeot e extroem Vai virar a chave, aí vai aparecer piscando ali ó A chavinha de manutenção, depois aparece óleo em inglês né E aí, fazer o que? Como eu troquei óleo e filtro de óleo, anel de vedação do copo do filtro O anel de vedação do bujão do cárter Aí faz o... pra zerar o painel Pra chavinha ali não ficar piscando, você... ó, desliga a chave Bem simples cara Segura esse botão aqui E vira a chave Aí ele vai já começar a contagem ali ó Contagem regressiva pra zerar o contador do óleo Ok? Depois que ele zerou, você solta Desliga a chave Liga a chave de novo, ele já vai contar ali os 10.000 km pra próxima troca de óleo Beleza? Até a próxima Obrigado por assistir E aí E aí E aí